Então vamos lá, aqui eu coloquei o campo CPF e defini que ele vai ser um Vachar, por quê? Porque ele não recebe só número, você tem lá por exemplo um CPF 555, depois ele tem um ponto, no final ele tem um traço, então eu quero já salvar ele formatado, então se ele receber números e letras, tem que ser Vachar, somente para campo que pode ser somente número e dê valor inteiro é o int, ainda vão ter outros tipos, que aqui nós só utilizamos dois, mas nós vamos utilizar para valores monetários, para reais por exemplo, para valor de moeda, vamos dizer assim, para data, então vão ter outros tipos que vão entrar depois e aí eu vou explicando cada um deles, é só para que fique bem claro ali, porque tem aluno que tem essa dúvida, eu vou clicar aqui em Guardar, falta mais uma coluna, eu poderia adicionar essa coluna por aqui, em Executar adicionando mais uma coluna, mas primeiro eu vou criar para poder ensinar vocês a manipularem a tabela e a partir dessa manipulação, nós vamos aprender então a alterar ela, quando você cria uma tabela, ele cai na guia Estrutura, justamente para isso, porque se tiver algum problema aqui na criação ou algo que você queira adicionar ou modificar, você sempre vai utilizar a guia Estrutura do banco de dados, tá? Nessa guia Estrutura você pode editar um registro, que no meu está escrito muda, eliminar um registro, né? E aqui você tem algumas informações abaixo para poder adicionar novas colunas, novos campos, e você pode até escolher a posição que você vai adicionar ele, tá? Após determinado campo, antes e etc. Isso fica na estrutura. A guia Procurar, essa guia Procurar, ela serve para você visualizar os dados que estão cadastrados na tabela, né? Nesse caso, não temos nenhuma por enquanto. Então, na guia Estrutura, quando eu preciso de adicionar um novo campo, eu clico nela, venho aqui abaixo em Adicionar, eu vou adicionar após o último mês, que é o ativo, e clico em Executar. Automaticamente, ele já cria para mim a possibilidade de lançar um novo campo, tá? E esse novo campo que eu vou estar lançando aqui, ele vai ser um campo justamente de data, para nós podermos colocar a data de cadastro desse usuário, ok? E aqui eu vou, então, dar um ativo para ele como Date, não precisa de formatar valores, porque ele já entende como é salva uma data no banco de dados. Essa data, ela é salva no modelo americano. Aí depois nós temos que, quando for mostrar ela na tela, configurar esse modelo. Pode clicar aqui em Guarda, e pronto. Nós já temos, então, agora, mais um campo adicionado. Se eu tinha 10, olha, agora eu tenho um total de 11. Se eu precisar mudar um registro, eu clico aqui, por exemplo, em Muda, e aí eu faço a edição naqueles campos daquele registro. Mas aqui, acredito que, por enquanto, está tranquilo. É essa estrutura mesmo que nós vamos estar utilizando para os usuários aqui. Então, é muito simples. Percebam que aqui ele mostra que o banco de dados portal já tem uma tabela usuários. E a tabela usuários tem esses campos, que vão ser os campos necessários para que eu crie e gerencie esses usuários. Aqui eu tenho até uma forma de inserir dados manualmente, que não é o nosso caso. Isso aqui eu só vou inserir se for para poder fazer algum teste ou algo do tipo. Mas você não vai precisar de inserir nenhum dado manualmente aqui. Como que eu faço se eu tiver escrito o nome da tabela errado e eu quiser alterar esse nome? Para alterar o nome de uma tabela, você tem que utilizar a opção aqui de Operações. Operações. E aqui você altera esse nome e clica aqui embaixo em Executar. Então, para alterar o nome da tabela é muito fácil. Como que eu faço para excluir toda a tabela? Eu não vou excluir, mas eu vou mostrar aqui. Eu vou clicar em Portal, que é o banco de dados. Quando você clica no banco de dados, ele mostra aqui primeiro as tabelas que você tem nele. Então, para eliminar ela, é só clicar aqui em Elimina. Para limpar os dados dela, se tiver algum registro, você clica em Limpa. É muito fácil, muito simples mesmo. Então, essas são as principais informações que vocês precisam aqui saber para o banco de dados. Agora que eu tenho a tabela de usuários, já é possível eu começar a montar a minha tela de login, para poder fazer o acesso aqui ao sistema. Para isso, vamos voltar aqui então no código. Abre lá o seu projeto que está no Sublime Text. E aqui dentro do Sublime Text, nessa mesma pasta aqui, nesse mesmo arquivo onde eu criei o índex HTML que eu falei que vai ser a tela de login do sistema, Digita HTML e pressiona Tab. Quando você digitar HTML e pressionar Tab, ele cria essa estrutura HTML aqui para vocês. Ah não, mas o editor de código que eu estou utilizando não fez isso. Se não fez, você vai ter que digitar a estrutura. Por isso que eu falei. O Sublime Text é muito bom e ele dá algumas possibilidades aqui de forma automatizada. Então, utilizem ele que vai ser viável. Mas caso ele não tenha feito isso, aí você vai ter que digitar essa estrutura HTML que é o corpo para qualquer página que você desenvolva.